É, rapaziada, depois de Gustavo Lima, agora foi a vez de Luan Santana. Luan Santana terminou o seu noivado. E mais, tem uma outra notícia muito relevante também acerca desse assunto, que é o fato da ex-noiva do Luan Santana, logo após ter anunciado o fim da relação, ter ganho cerca de 200 mil seguidores no Instagram. Oh, que notícia sensacional, muito relevante para a nossa sociedade, né? Bom, não tem nada contra o Luan Santana, faço votos aí que ele ache uma outra alma gêmea, um outro meteoro da paixão, que a sua ex-noiva também encontre a sua tampa da panela e seja feliz. Esses 200 mil aí que passaram a segui-la no Instagram, deve ter um monte de malandra aí que falou, opa, terminou, né? Eu sei cantar também. E vai tentar ali uma graça com ela, vai que ela encontre alguém, faço votos que os dois sejam muito felizes. Mas agora, a grande verdade é que essa notícia do fim do noivado Luan Santana e da moça ter ganho não sei quantos seguidores no Instagram não faz qualquer diferença na vida de ninguém, exceto na vida deles, né? Mas na vida de mais ninguém não faz diferença alguma. E por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque é assim que funciona essa plataforma, é assim que funciona o YouTube. Se você fala sobre assuntos completamente irrelevantes, fúteis, vazios, rasos ao extremo, o YouTube adora, ele impulsiona seu canal, ele dá notoriedade para o seu vídeo. Basta, se vocês quiserem conferir o que eu estou falando, comprovar o que eu estou falando, basta vocês visitarem a aba do Em Alta do YouTube, né? Essa aba Em Alta são aqueles vídeos que o YouTube recomenda para você. Você vai lá ver vídeo de... Ah, trolei minha namorada, blá, 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 blá. Descobrimos que estamos grávidos. Comprei um carro interior caramelo. Passei 24 horas comendo comidas azuis. Fiz slime de não sei o que. É só isso. É só isso que você vai encontrar. E volta e meia uma letra, uma música de funk ali com palavras de baixo calão. Porém, por ser funk, aí eles botam no Em Alta ali e acham mó barato. Agora, se você comentar sobre assuntos importantes, relevantes, aí o YouTube te arrebenta. Ele corta o alcance do teu vídeo, censura alguns vídeos, corta a relevância do seu canal, né? A prova disso é que o vídeo que eu fiz ontem, que eu publiquei ontem aqui no nosso canal, sobre aquele jogador lá de futebol, né? Eu não vou nem falar o nome dele aqui, que só de falar o nome dele, o YouTube já meteu uma bandeira amarela no meu vídeo. Mas aquele lá do Pedala, Pedala, né? Que fez uma coisa feia aí lá na Itália. Pois é, eu falei sobre isso, um assunto completamente importante. Não usei de palavrões, nada disso. Mas ainda assim, o YouTube meteu uma bandeira amarela no meu vídeo ali. E isso quer dizer que o alcance do vídeo fica completamente ilimitado, atrapalha pra caramba o algoritmo do canal, né? Logo, eu fiz uma reclamação ao YouTube. E se eles não reverterem essa decisão, eu sou obrigado a excluir o vídeo do canal pra que não atrapalhe o alcance do canal como um todo. Vocês vejam, né? Aconteceu a mesma coisa num vídeo que eu fiz um tempo atrás sobre o P, parará, piriri, pororó, C, parará, parará, Siqueira, sabe? Aquele rapaz que tinha um canal aqui no YouTube também e que andou fazendo as coisas feias também, envolvendo criança, né? Fiz um vídeo completamente educado, polido, né? Mesma coisa do vídeo de ontem. Utilizei, escolhi muito bem os termos, as palavras, né? E ainda assim, o vídeo também recebeu uma bandeira amarela. Eu recorri, não teve jeito, o YouTube manteve e eu tive que excluir o vídeo aqui do nosso canal. É assim que funciona essa plataforma. Como é que a gente vence isso? Só com a ajuda de vocês, que são casca grossa da pesada, que são bicho brabo, né? E então, é aquele procedimento padrão de sempre. Clica aqui no like, dá um like no vídeo, isso ajuda, blá blá blá, berere, eu não aguento mais falar isso. Mas isso ajuda o algoritmo do canal, então dá um like, ativa as notificações, verifica sua inscrição. Caso não seja inscrito, se inscreva, clica no botão de compartilhar, dispara o vídeo via WhatsApp, coloca no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Orkut, no teu MSN, no teu AOL Messenger, e no Curisco A4, tá? E agora vamos falar sobre um outro assunto aqui, que é sobre os canalhas. Os canalhas, o Brasil é uma república de canalhas, né? E temos, basicamente, dois grandes tipos de canalhas. Os canalhas que comandam e os canalhas que batem palma para aqueles que comandam. Nós todos vimos semana passada o caso do senador Chico Rodrigues, o homem da poupança, né? Se entenderam, né? O pessoal fala que no fim do arco-íris tem o pote de ouro, ele guarda o pote de ouro dentro da caverna do dragão dele, né? Daquele jeito. Então, o Chico Rodrigues, aquele senador que foi pego com trinta e tantos mil dentro da cueca e uma boa parte disso dentro do... do chuncho, do bizuim. Esse senador acabou de solicitar hoje o seu afastamento por 121 dias. Pô, Brigadeiro, por que será que ele fez isso? Simples. A estratégia é clara. Afasta-se da Câmara, pede seu afastamento, ele afasta-se da Câmara, espera a poeira baixar, aposta na falta de memória dos brasileiros, tira essa atenção toda sobre o caso, né? E logo, logo, quando a coisa arrefecer, todo mundo já estiver falando de Natal, Papai Noel, Virada do Ano, fogos, sete ondinhas, não sei o quê, aí ele volta na calada da noite, os amiguinhos passam a mão na cabeça dele e deu certo, né? Continua lá no seu mandato e é isso aí, com a gente pagando o baita do salário dele. Isso aí é um acordão que rolou entre ele e os senadores, os demais senadores, né? Com raríssimas exceções, que foram aqueles que representaram, tiveram, se não me engano, 11 representações contra o Chico Rodrigues no Conselho de Ética do Senado. São 81 senadores, então não tem 70, tirando o próprio Chico Rodrigues, tem aí 69 aí que são coniventes com esse tipo de situação, com o fato de um senador da República ser pego pela Polícia Federal numa investigação de desvio de dinheiro de combate a essa pandemia e com o dinheiro dentro do orgulhoso ali. É lamentável, né? É lamentável de verdade. Agora, por que Brigadeiro? Tudo bem, a gente já entendeu, ele se afastou, que é pra poeira baixar, né? Enquanto isso, o pessoal já meteu a pizza ali no forno ali, já pra esquenta na pizza, né? Pra acabar em pizza mesmo. Mas por que 121 dias? Aí que entra, aí que entra uma outra parte super bacana, pra gente se sentir otário mesmo. Você que tem aquele narizinho de palhaço aí, já pode colocar. Se não tem ainda, vai ali no 1,99, compra um narizinho de palhaço pra você, pra tua esposa, pros teus filhos, pode botar, pode botar. Ali é o seguinte, se um senador se licencia, se afasta, né? Por mais de 120 dias, quem assume é o seu suplente. Então, Chico Rodrigues escolheu 121 dias, um dia a mais do necessário, para que o seu suplente pudesse assumir. Adivinha, adivinha quem é o suplente Chico Rodrigues? O filho dele. É do caramba ou não é esse país? Eu saio fora, boto meu filho no meu lugar, sigo mandando do mesmo jeito, o dinheiro segue vindo pra família, a força política segue dentro da família, e é aquela maravilha, eu fico em casa ali, meu irmão, Netflix, whiskyzinho 12 anos, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Taná, um Tempranilo, pra quem gosta de um vinho, um Cabernet Blanc, aí vai depender, vai depender muito de cada um. E aí vai ficar ali, assistindo Netflix, felizão, e o filho dele lá, trazendo o dinheiro do povo pra dentro de casa, né? Salário, mordomia, e piriri. Que maravilha, Brasilzão, que lindo esse país, meu irmão. sensacional, sensacional. Aí realmente, eu não sei quem é melhor, você ia falar sobre isso, falar sobre o Luan Santana, que terminou noivado, porque um não influencia em nada a nossa vida, o outro arrebenta com a nossa vida, então de repente vamos mudar esse canal aqui, vamos transformar num canal de fofoca, vamos falar sobre subcelebridade, a briga da Jojo Toddynho na Fazenda, vamos falar sobre Gustavo Lima, Luan Santana, sobre MC Mirella, e vamos que vamos. porque essas coisas que acontecem, o cara saiu, o filho dele entrou, grande abraço a todos, os.